olá olá seus lindos e seus lindos esse ano mais um blog para vocês antes de começar esse blog gostaria de pedir que vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho para não perderem uma notificação de novos vídeos e aqui na descrição tem as mídias sociais e minha caixa postal não pule os anúncios gente vê até o final ajude a fortalecer cada vez mais e compartilhe com seus amigos familiares tá bom para poder crescer cada vez mais o nosso canal não é meu é nosso canal obrigado pelo carinho dos novos estão chegando aqui é só tem que agradecer tá beijo de luz a todos bem vindos novos né então para quem gosta do meu conteúdo poder me ajudar compartilhar eu vou ficar muito feliz tá ok e quem quiser aqui deixar eu com certeza vou mandar um beijo para todos vocês deixa aqui manda um beijinho para mim que com certeza no próximo vídeo eu vou mandar um beijo para vocês bom e outra coisa tem aqui a minha caixa postal também quem quiser deixar algum recebidinho para divulgar a empresa de vocês até no meu instagram também vou deixar o meu instagram também tá que quiser divulgar quiser né que eu divulgue o trabalho de vocês vocês entram em contato lá no instagram e me chamem direto tá bom trabalho trabalho ou o que seja beijo de luz a todos vamos pro vídeo tchau hoje a gente tá na praia da floresta hoje a gente tá na praia da florestinha mostrar pra vocês já tomei um banho olha só que gostoso gente maravilhoso e eu outro hoje eu trouxe goiabinha aí acho que a gente trouxe a dela também e aí eu trouxe essa daqui e a gente trouxe a água e o tanó só pra passar a tarde aqui curtindo aqui tá eu e as minhas só gente eu tirei o som porque tá ventando muito então fica aquela coisa incômoda imagina o vídeo todo com vento né então eu tirei tá o som tá bom e esse dia estava realmente ventando muito mas a água estava super quente estava uma delícia não dava nem vontade de sair foi uma luta para poder ir embora mas foi maravilhoso curti um pouquinho com a minha filha né então assim tá crescendo então a gente tem que aproveitar o máximo não deixe de curtir o filho de vocês dar amor e carinho conversar que adolescência é complicado né então vamos dar muito amor e carinho a eles e vamos lembrar desses lindos momentos que a gente tem com nossos filhos porque é uma coisa que né cresce e aí cada um abre sua casa cada um casa então vamos aproveitar o momento a gente que é muito muito curto infelizmente tem gente que não pode né curtir seus filhos teve que trabalhar teve que ter outras coisas então quem poder curte viu esse momento muito gostoso tá pra quem não tá curtindo curta viva passeio curte o momento com seus filhos pode ser um passeio ali no parquinho mas vai tá tá não tem dinheiro para comprar leva o lanche tá viva o momento não deixa não a só porque a só tem o dia da passagem leva um lanche um biscoitinho entendeu não deixa de sair não viva viva o momento tá ok um dia após o outro beijo de luz gente fica aí com o nosso blog e não se esqueça de compartilhar com seus amigos seus familiares ajude crescer esse canal beijo amo todos vocês não vai imagina não vai não vai não vai não vai É uma vez mais Foto, né? Foto, né? Uhul! Estou aqui! Olha essa! Fala! 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 Uhul! Caraca! 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 É muito grande! O que? A onda! O que? Caraca! 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 Caraca aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. É o coquinho pequeno Que não cresceu Ai meu Deus do céu Ai mamãe Para filha Ai vou sentir sua falta Quem é que mordeu quem aqui? Eu sou Deus Igual o pai cavando Está desde ontem cavando Olha A porra está comendo Menina Menina Ela ficou puta Eita Eita Todo sujo Tem que limpar ele todinho Para com isso Todo sujo Meu Deus do céu Todo sujo Menino Meu Deus do céu Gente Oi gente Hoje eles vão embora Vão para adoção na feira E essa aqui também Essa gostosa Eu espero que eles encontram Uma família boa Que amem eles como se fossem filhos E nunca abandonem eles Eu fiquei tão triste ontem a noite Fizando deles Brincando Mas enfim Eu espero que eles encontrem anjos Que amem eles de verdade Olha só Essa aqui é terrível Essa menina que Beijoqueira da mamãe Essa aqui é mais lerdinha Tadinha Ela está minha É que nem o pai Então é isso gente Beijo Fique com Deus Tchau Oi gente Cheguei Da doação da feira Que eu falei que ia levar Os cachorrinhos Então eu consegui Doar Mais dois E sobrou só a pretinha A gordinha Está até dormindo ali Daqui a pouco Mostra o que eu fiz Mas dá uma dó gente Eu me devo vontade De ficar com todos eles Mas não posso É cinco animais aqui em casa Então é complicado né Enfim né É isso né Vem cá Vem cá Deixa eu ouvir você Vem cá meu amor Vem cá Vem cá Ai A pretinha do coração Essa Eita Solucou Solucou Fê Sobrou a menina Logo logo Ela vai ter o lar Se Deus quiser Né Um bom lar Aí tem que falar Com o pessoal Gente Cuida com carinho Não cabandone Ai gente Enfim né Fazer o que né Agora minha meta É castrar A Jane Então eu tenho que Infelizmente Ela tem que ficar presa Até eu fazer esse dinheiro né Pra castrar ela Tem que ficar na corrente Né E o Mário também Pra poder né Me cruzar E aí eu castro nela Graças a Deus Vai me dar alívio né Porque é muito chato né A gente deixar pro criar E depois tem que doar Então Uma coisa que eu não acho legal Então é isso gente Ó Fui pra praia Tão vendo ó Mas é isso Então fiquem com Deus Até o próximo Diz luz Gente Não compre animais Tá Resgate Da rua Mas não compre Tá bom Porque infelizmente Tá aumentando o índice De abandono de animais E maus tratos ainda Por cima Então por favor Resgate Tá Dote com muito carinho Beijo luz A todos Fiquem com Deus Tchau Ai gente Olha Lacradinha Não resiste gente Quem vai Olha Deixa eu não Com os comentários Quem resiste Uma coisa dessa Quem vai esperar Até o A Páscoa Ninguém né Nem eu Não tem como Gente Vou saborear Vai que Não Né Um dia Faz o outro Vamos ver Um dia Faz o outro Depois né Quem sabe Eu compro o outro Vira Páscoa Mas Esse aqui Vai pra minha barriguinha Hoje Não tem como esperar Né Pituca Ela falou que é Vai dividir na Pituca Não mesmo Você quer que tudo meu Só meu Uh Vou saborear Tchau Vocês gostam Da outra coisa Vocês gostam Dessa da Nestlé Ou da Garoto Quero aí Resposta de vocês Qual que vocês mais gostam Garoto ou Nestlé Gente Recebidinho Olha Tá travando Recebidinho De um inscrito Do nosso canal E eu tô muito feliz Obrigado Tá O José Carlos Muito obrigado Por o carinho de você Ele veio até aqui E me conheceu Pessoalmente Só tenho que agradecer Trouxe Pros gatinhos Até esse aqui Já utilizei E pra Jenny Jenny Milon Pouco de ração E Isso aqui Pra vitamina Que ela tá muito magrinha Caso dos filhotes Né Oi Já vou Já vou Então é isso Só tenho que agradecer Muito obrigado Que Deus te abençoe E quem quiser mandar Algum Algo 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 Recebidinho Pros animais Ou pra mim Ou que seja Pra Yasmin Entra em contato E Ou se não quiser Entrar em contato Manda pra ela Caixa Postal Tá bom Beijo Luiz a todos Tchau Vou falar lá Com a preciosa Que tá me chamando Tchau